Rodrigo, primeiro, eu queria que você fizesse uma breve apresentação do que você faz para o pessoal te conhecer, saber mais sobre você. Então, diz aí, quem é Rodrigo Vinhas? Meu nome é Rodrigo, eu tenho 35 anos. Eu adoro ler, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer. Uma das coisas que eu gosto mais de fazer, né? Não, mas uma das que eu gosto mais, sou músico. Ah, é? Agora eu tô até com um pianinho ali. Oh, que legal! Eu tinha uma banda de heavy metal e tal. Que legal! Quando eu era adolescente. Nossa, tamo junto! É, a gente tocava, a gente, inclusive, nem sabia que você gostava, mas o Michael Kiske, daquela banda Halloween, até cantou uma música minha no meu disco. Nossa, mas que legal! Depois de um ano, eu não sabia disso. Olha aí, curiosidade. Foi lançado no Japão e tudo, enfim. Foi bem legal. Aí a banda começou a dar certo, né? E a gente não saía da van, assim. Ficava dentro do van, no avião e tal. Aí eu pensei, nossa, se isso der certo, então minha vida vai ser assim, né? Vou viver na van e no avião. E aí eu vi que eu não queria essa vida, assim, sabe? Eu sou uma pessoa... Bom, pelos meus livros, deu pra você ver, né? Eu sou mais regradinho, assim, e tal. Sim. Eu gosto de uma coisa... Tipo, eu gosto de dormir na mesma hora, acordar na mesma hora e tal. Enfim, não tava muito confortável. Aí eu... E a gente tinha uma empresária na época, né? E eu pensei, nossa, sempre empresária é bem melhor, né? Que você fica em casa, manda o pessoal tocar e você ganha também bem, né? E aí eu fiquei nessa de querer ser empresário de artistas e tal. Aí eu fui empresário de vários artistas, fui empresário... Trabalhei com o Arnaldo Antunes, com os tribalistas, Jorge Benjorn, Marina Lima, enfim, uma galera legal. Fundei a minha primeira empresa com 25 anos. Fiquei com ela até eu ter 35. E quando eu tinha 30, eu fundei uma empresa de educação à distância, que é uma agência de lançamentos. Que se chama Gratitude. E aí a gente lança cursos de várias pessoas, tá? A gente tem mais de 60 mil alunos. Enfim, tem quatro anos. É uma agência que tá rolando legal e tal. Sim, legal. E, Rodrigo, como que você descobriu que você gostava de leitura? Assim, quem que era o Rodrigo antes de descobrir a leitura, antes de pegar esse hábito? E quem que é o Rodrigo agora? Eu era pequeno, assim, quando eu lia já, né? Eu lembro, aqui em São Paulo, tinha uma livraria grande que chamava Ártica, que era longe, assim, tipo, da minha casa. Mas eu pegava dois ônibus e, tipo, era uma livraria muito grande, assim. Aí eu ia lá nessa livraria, que era a única que eu conhecia, e ficava lendo. Quando eu era adolescente, né? Eu gostava dessa onda, assim. Então eu lia muitas coisas góticas, assim. Álvaro de Azevedo, Augusto dos Anjos, Noite na Taverna. Estudava, eu queria entender a origem da coisa gótica. Então eu estudava lá o lance dos bisigodos, dos astrogodos, não sei o quê. Era meio do metal, né? Heavy metal era isso. Total, heavy metal total. Dessa eu não sabia, não sabia disso. Me surpreendeu. A galera ficava chocada, assim, lá, os caras da livraria. Porque eu era muito novinho e ficava lá o tempo todo lendo e tal, né? Lendo, lendo. Ah, então você sempre gostou. Sempre gostou de ler, de viajar, assim, de pesquisar. Aí depois eu comecei a gostar dessa coisa, dessa fantasia, né? Tipo, Senhor dos Anéis. Então eu comecei a ler as coisas do Tolkien. Aí com um pouquinho mais adolescente, né? Então eu lia muita... Muita essa coisa fantástica, assim, né? Gostava muito disso. E aí, ao longo da vida... Conforme eu fui ficando mais adulto e comecei a ter um monte de problemas, assim, tipo... Sei lá, financeiros, problemas, tipo... Vendo a coisa da psique, assim, né? Aí eu comecei a ler livros pra eu me entender mais, né? Comecei a procurar coisas que pudessem me ajudar a me entender. Uma coisa que foi muito marcante pra mim foi quando eu percebi, assim, muito novo que... Tipo, que meus pais não sabiam tudo, sabe? Quando eu percebi isso, assim, que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a perguntar umas coisas pros meus pais e via que eles estavam rolando, tipo, abobrinhas, hein? Que eles tinham a menor ideia do que eles estavam falando, que eu já tinha lido, assim. Eu falei, meu, então eu posso pegar, ler isso aqui e me descobrir por mim mesmo e tal, né? Uhum. Pô, legal. Não sabia disso. Muito legal. E, Rodrigo, você tem algum macete, assim? Porque o pessoal, pelo menos, vem me perguntar muito. Ai, Bárbara, como que você faz pra ler bastante? Qual que é o seu segredo, assim? Então, dá uma dica aí pra galera de como criar o hábito, como que ler, o que que você faz, se você tem rotina, se você não tem. Sim, oscila muito, né? Porque, tipo, faz 20 anos que eu faço isso, assim, que eu leio bastante. Então, oscila muito essa coisa da rotina. Tem épocas que eu tô lendo mais, épocas que eu tô lendo menos. Mas, assim, eu leio quando, por exemplo, eu tenho algum problema. Eu leio, né? Bastante. Então, eu sempre sou impulsionado, assim, ou por uma curiosidade ou por um problema. Por exemplo, agora eu tô lendo esse livro aqui. Dez argumentos pra você deletar agora as suas redes sociais. Ah, sim. Você me falou dele. E aí, você tá gostando? Já tinha ganhado esse livro, a Intrínseca tinha mandado pra mim. Ó, o Matias comeu o livro, às vezes acontece. Acontece. A borda do livro. Então, por exemplo, eu recebi esse livro, não dei muita bola, tal. Deixei ele de lado. Aí, eu assisti aquele documentário e o autor desse livro aparece no documentário. O Dilema das Redes. Ah, eu vi que saiu no Netflix. É, e aí eu comecei... Por exemplo, isso é uma coisa que tá atrapalhando muito a minha vida, assim, sabe? Inclusive a leitura. Aí, eu peguei esse livro pra ler. Li ele inteiro numa sentada. É um livro pequeno também, né? Então, às vezes eu faço isso. E eu leio bem devagarzinho, assim, sabe? Na verdade. Eu leio devagarzinho. Eu leio os mesmos livros várias vezes. Então, por exemplo, O Velho Mar, eu li várias vezes. Eu leio... É um livro que eu leio a cada dois anos, por exemplo. E é um livro pequenininho que você consegue ler numa sentada. Tem alguns livros que eu leio várias vezes. Esses do Ryan Holiday, eu leio várias vezes. Ryan Holiday, isso é legal. Esses de filosofia, às vezes eu leio... Eu pego um livro do Nietzsche, assim, eu sempre brinco, né? Quando eu pego esses livros, tipo, do Nietzsche, do Spinoza, eu abro, assim, leio um aforismo e penso. Nossa, será que eu fui alfabetizado? Então, nossa, fica difícil, né? Eu sinto isso também nos livros dele. Rodrigo, então, aquele negócio de leitura dinâmica, acho que você tem a mesma opinião que eu. Ah, não. Acho furada. Furada, né? Não vou nem me estender. Concordo com você. Por exemplo, quando você era empresário lá, você já tinha algum contato com o marketing digital? Como que você descobriu o marketing digital? Eu sempre estou buscando esses lances sobre autoconhecimento, não sei o quê, né? Estudar isso, me conhecer melhor. Aí, eu estava pensando em viajar, assim, sabe? Tipo, eu falei assim, ah, vou aproveitar esse negócio que eu tenho a minha empresa e vou viajando. Tipo, nômade digital, assim, sabe? Aí, eu comecei a pesquisar na internet, fiquei uns carinhas, assim. E... E aí, eu fui atrás deles e tal, comecei a falar com eles e eu ajudei eles a fazer um projeto de um lançamento. E era assim, isso foi de 15. E eram dois carinhas do Motorhome, eles faturaram 300 mil reais no primeiro lançamento deles. Aí, eu falei, meu, se esses dois carinhas no Motorhome faturaram 300 mil reais, esse negócio, tipo, tem muito espaço para crescer. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive um pouco de aversão à educação formal, assim, sabe? Então, eu pensei assim, nossa, eu queria trabalhar com isso da educação. E aí, nessa mesma época, eu fui para um amigo meu, me chamou para eu fazer um curso de roteiro em Nova York, de um cara chamado Robert McKee, que é o cara que escreveu aquele livro Story. Aí, eu fiquei dois dias lá fazendo esse curso, nos Estados Unidos. Falei, nossa, meu, tipo, olha quanto que eu aprendi só em dois dias. Então, eu pensei assim, meu, e eu tinha tentado fazer faculdade algumas vezes, e sempre tinha achado que eu não estava aprendendo nada. Eu pensei assim, nossa, então, na verdade, assim, se eu estudasse com alguém que, tipo, né, realmente fosse foda naquilo... Também, assim, eu estudei nas melhores faculdades, tal, né? Estudei em umas faculdades, tipo, essas particulares, assim, que você derruba o seu RG e você passa, né? Sim, entendo. Tipo assim, não foi que eu estudei na USP e não aprendi nada, né? Enfim, mas aí, quando eu vi isso, eu pensei, nossa, isso seria muito legal. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a procurar uma maneira de eu montar a minha própria empresa. Fui atrás do Gustavo Cerbasi, que era um escritor que eu já tinha lido vários livros dele. E a gente lançou e tal, e logo no nosso primeiro lançamento, a gente faturou, tipo, 3 milhões de reais, quase. 2,8 milhões de reais. Nossa, sensacional. E aí, a coisa foi indo, né? E aí, foi caminhando. E tem algum livro, assim, específico que te ajudou nessa questão do marketing digital? Ou você só foi aprendendo, assim, com a vida? Não. Vários, né? Vários, é. Inclusive, o que mais me ajudou, na verdade, que não é sobre marketing digital especificamente, é um do Tim Ferriss, que chama Trabalhe 4 Horas por Semana. As pessoas ficam com essa ideia do tipo assim, né? O título é uma provocação. E as pessoas ficam, ah, mas ele não trabalha 4 horas por semana. Mas ele quer dizer, assim, trabalhe 4 horas por semana com as coisas que você não quer. Tipo, assim, o mínimo possível com coisas que são chatas ou que não te levam a crescer e tal, né? Sim. Então, essa mentalidade, essa cabeça, eu já tinha muito... Porque esse é um livro, por exemplo, que eu leio quase todo ano. Mesmo que já passou os anos. E as coisas que ele fala lá são diferentes, né? Porque o mundo mudou muito. De 2006 pra cá. Mas é essa cabeça, por exemplo. Quando ele fala assim, se a sua hora vale 25 dólares, nunca faça um trabalho de 10 dólares a hora. Então, eu fui muito rápido com essa coisa de delegar, de dar autonomia pras pessoas. Então, uma forma de pensar, assim, que me ajudou muito a ter resultado, assim, no meu trabalho. Muito rápido. De marketing digital, eu recomendo os livros do Gary Vee. Eu também recomendo o primeiro livro do Ryan, que se chama Acredite e Estou Mentindo. Que ele meio que fala como que, assim, esse documentário, né? Traz isso de um jeito muito mais preciso. Mas ele explica como funciona essa lógica da fake news, né? Ele fala que essa... Por exemplo, é que nem assim, se você pegasse uma aranha e ficasse espetando essa aranha pra ver como que ela mexe a pata, sabe? Ele falou que a marketing de manipulação faz isso com você, né? Sim. Então, ele explica como que ele fez isso em alguns cases e tal. É muito legal. Legal. Você falou no Tim Ferriss. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você vai reconhecer. Qual o livro que você mais deu de presente na sua vida e por quê? Com certeza foi esse do Ryan, O Ego é o Inimigo. Você tá com ele aí pra mostrar pro pessoal? É esse aqui, ó. O Ego é o Inimigo. Não sei onde é que tá o livro em português, mas é esse aqui. Nossa, agora até eu quero ler esse livro, hein? Esse é o que eu dou pra todo mundo. Que é assim, basicamente ele fala o seguinte. Em qualquer situação que você tiver na sua vida, tentando fazer alguma coisa, o ego vai te atrapalhar. Então, se você tiver acabado de fracassar, você vai ficar tipo assim. Ah, eu sou um bosta, não sei o que e tal. Isso vai te atrapalhar. Se você tá se dando bem, você fica, ah, então eu sou o fodão e tal. Isso vai te atrapalhar também. E se você tá tentando fazer alguma coisa, aí você fica ou pra cima ou pra baixo, isso vai te atrapalhar. Porque isso te desvia de fazer aquilo que você pode fazer, né? Que você tira o foco daquilo que tá no seu controle pra colocar o foco naquilo que não tá, né? Pô, legal. Depois vou fazer uma lista dos livros que a gente mencionou aqui pra eu passar pro pessoal. E... Mais uma pergunta, Rodrigo. Essa eu acho que é meio difícil. Porque eu jamais te perguntaria pra escolher um livro preferido. Mas assim, se você pudesse ter na sua estante só cinco livrinhos, quais você escolheria, assim? As Consolações da Filosofia, do Alain de Buton. O Ego Inimigo, do Ryan. Esse é do Tim Ferriss. Ah, O Velho Mar, do Hemingway. Ah, Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss também. Teve uma seguidora minha, ela queria fazer uma pergunta pra você. Ela me mandou uma DM. Resenha virtual underline b.b Ela pediu pra você dizer um livro que te ajudou a superar algum tipo de medo. Esse do Alain de Buton, que ele chama As Consolações da Filosofia. Então ele pega, por exemplo, assim, Consolação pro Amor. Aí ele pega vários trechos da obra do Schopenhauer e te explica por que que você não deve ser... Tipo assim, é um consolo, né? É um alento. Então, um papo, assim. Ah, a menina não quer ficar com você. Te deixou. Aí ele explica... Ele fala assim, que na verdade, assim, o nosso corpo todo tá pulsando pra você reproduzir. E você tá procurando uma outra pessoa pra corrigir aquela imperfeição. Então, por exemplo, uma pessoa com um nariz pequeno quer uma pessoa com um nariz grande. Assim, não que você queira propositalmente, né? Inconscientemente. Sim, inconscientemente. Então, na hora que a pessoa percebe que não vai ter isso, ela perde o interesse em você. E aí ele cita o exemplo de que vários casais que ficam juntos, criam os filhos e depois que os filhos vão embora, um olha pro outro e fala, meu, o que vocês estão fazendo? O que a gente tá fazendo junto, né? Entendi. Puta, esse é um livro pra pensar, hein? É, então ele dá vários exemplos, assim, pra coisas que acontecem na sua vida. Tipo, ah, consolações da filosofia pra frustração. Ele fala alguma coisa, tipo assim, a sua frustração e a raiva é um processo mental. Então, ele dá um exemplo assim, você... Se eu jogar um copo de água gelada na sua cara, você vai piscar. Você não tem o que fazer. Você vai piscar. Agora, pra você ter raiva de alguma coisa, isso precisa passar por um processamento mental. E já que passa por um processamento mental, você pode mudar esse processamento mental pra que você não sinta raiva, por exemplo. Que é uma coisa inútil quase todas as vezes, né? A raiva, geralmente, a consequência da raiva é pior do que a consequência daquilo que gerou raiva em primeiro lugar. Então, ele usa o Sêneca pra contar várias histórias nessa linha, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, remete ao estoicismo, né? Pô, legal. Bem legal. E aí, teve outra pergunta, que é a última, da Márcia Garcia... Já é a última? Então, eu vou ficar te perguntando coisas depois. Pode me perguntar. Um livro que te fez rir ou chorar muito? Pequenas Delicadezas. Por quê? Que te fez rir ou te fez chorar? As duas coisas. A Cheryl Stray, ela é escritora daquele livro que se chama Livre. É o Wild em inglês que deu origem àquele filme que tem a Reese Witherspoon, que ela atravessa o Mojave Desert lá da Califórnia e tal. Ah, eu sei. Então, ela é escritora e o livro é inspirado nela, né? Quer dizer, o livro é sobre ela, né? É uma... sei lá como eu falo em português. É um livro de memórias, né? Um livro de memórias dela. E ela tinha uma coluna de rádio que ela chamava Dear Sugar. E ela, tipo assim, ela era uma conselheira anônima, assim, sabe? Então, ela pegava desde coisas do tipo, assim, a pessoa falava, meu, contava uma história que ela foi abusada e ela sempre conseguia colocar um tom de beleza, assim, mesmo nas situações mais dramáticas, assim, sabe? Ela tem aquela frase, ela fala assim, que todo dia o sol nasce e o sol se põe. Então, o mundo tá cheio de beleza. Basta você se colocar diante dela. Então, ela tinha esse pensamento, esse... Essa linha, assim, que você sempre pode dar um jeito, assim, sabe? E sem ser de uma maneira foliana, assim, de ver a coisa, sabe? Ela passou por várias coisas brutas, assim, e ao mesmo tempo, ela tinha esse... Ela é muito real, assim, sabe? Muito... Ela é muito humana, né? Aquela coisa bem do Nietzsche, humano, demasiado humano, assim. Então, eu gosto muito. E aí, você se emocionou nesse livro aí? É. Legal. E terror? Terror, você não lê, Rodrigo? Terror, suspense? Puxa, terror eu não lembro. Desde a época do Heavy Metal, eu sou da turma do Hobbit e tal. Aham. Ah, mas o Senhor dos Anéis e Hobbit é um clássico, né? Quando que você começou a gostar mais dessa filosofia do estoicismo? Como que foi essa descoberta? Bom, primeiro eu descobri isso no livro do Tim Ferriss mesmo. O Tim Ferriss, ele tinha feito um compêndio na internet que se chamava The Tao of Seneca. Então, ele contava que ele usava o estoicismo como um sistema operacional para ele navegar pela vida. E aí, ele fez esse compêndio no Seneca. E aí, eu fiquei sabendo. E aí, eu comecei a ouvir os podcasts dele. E aí, um dos podcasts dele, eu ouvi falar sobre o Ryan. Aí, eu comecei a acompanhar o Ryan e tal, aquela coisa toda. E aí, eu pensei isso, assim. Apesar de depois eu entender... Demorou para eu entender, assim, coisas do tipo... Que você não precisa ser dogmático com uma coisa, né? Porque, por exemplo, no estoicismo, eles estavam na Grécia Antiga. Então, eles acreditavam na parada do cosmos, que o universo era finito e ordenado. Então, eu comecei a pensar... Pô, mas se eles acreditavam nisso, esse negócio está furado, né? Porque, na verdade, como a gente já passou por Copérnico, Galileu e tal, a gente já sabe que o universo é infinito e caótico, né? Eu falei... Então, isso não serve pra porra nenhuma. Mas, sei lá, comecei a ficar meio assim, sabe? Aí, depois, eu comecei a ler a galera da modernidade, né? O Nietzsche e tal. E aí, você vê que o Nietzsche tem clara influência, né? Do estoicismo e tal. Sim, ele tem. E aí, que você... Essas coisas, essas chaves. Aceitar a vida do jeito que ela é, né? Não ficar idealizando em nome de uma coisa ideal. Por exemplo, o estoicismo, por mais que eles pensassem isso, eles não tinham essa coisa da amuleta metafísica, né? De você falar assim... Ah, não. Tipo, essa vida é uma bosta, mas beleza. Quando a gente morrer, vai ser do caralho. Todo mundo se encontra. É. Aquela coisa toda. Então, não tem isso. Então, eu não gosto de... Como eu não gosto de nada dogmático, assim, eu acho que ninguém poderia ter a pretensão da verdade de alguma coisa, né? Com certeza. Concordo. A própria verdade em si é uma idealização. Porque quando você fala... Você pode ver até no nosso RG. Você vê que a coisa não é tão de verdade que você tem que ficar atualizando a foto do seu RG, né? Então, chama você de Rodrigo, mas aí é outra cara. E depois de cinco anos é outra cara. Enfim, no dia seguinte é outra cara, né? Então, o que eu acredito é isso, né? Que as palavras, como tentativa de forjar a realidade, e elas são muito pobres, né? Para forjar a realidade. Então, sei lá. Comecei a viajar. Não, tá. Estou gostando. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Será que apareceu? Do Matheus Delamari. Como ele divide a leitura entre aprendizado e entretenimento? Isso é a coisa mais bizarra, né? Que o mundo fez com a gente. Porque a educação formal, ela fez você acreditar que ler era chato. Então, assim, que você só lê, que você estuda, apesar de ser chato, mas aí você aprende alguma coisa. Então, é como se, assim, você tem um ganho por você estar fazendo aquilo que é chato que é ler. Porque eu penso pelo contrário, assim, que para mim ler é um deleite, assim. Eu não... Eu estou me divertindo enquanto eu estou lendo aquilo. E mesmo quando eu estou lendo um texto difícil, como, por exemplo, quando eu falo assim, ah, eu pego um livro do Nietzsche. Aí você pega qualquer livro aqui do Nietzsche, você saca um aforismo, assim. Sei lá, do nada, aí ele lança, assim. E então Deus morreu. Tipo, o quê? Sim. Né? Tipo, né? Oi? É, assim, sabe? Não dá para você entender porra nenhuma. Mas aí, aquilo me leva a... Eu me entretenho de alguma maneira. Por mais que eu não esteja me entretendo, tipo, assistir Friends, eu me entretenho, assim, nossa, o que ele quer dizer com isso? Aí eu entro na internet e começo a procurar. Então, quem fala sobre ele... Pesquisar. É, aí eu vi outras pessoas que falavam sobre ele. Por exemplo, a Viviane Mosé, a Scarlett Maton, o Osvaldo Jacóia. Outras pessoas que são ali, né? Vulgarizadores do pensamento do Nietzsche, né? Entendi. Então, eu sempre... Mesmo quando eu não entendo uma literatura mais sofisticada, eu vou procurar pessoas que consigam falar num nível que a minha inteligência limitada consiga entender aquilo. E é legal também, sabe? Sim, eu também faço isso. Geralmente, ou eu busco algum artigozinho na internet, ou eu vejo um vídeo no YouTube que explique alguma coisa e falo, ah, não, então é isso. Beleza, agora eu entendi. Porque realmente, principalmente com a filosofia, eu acho que tem muita coisa que buga a mente. Você fala, tá, mas será que eu entendi? Eu não sei se eu entendi. Preciso pesquisar. E aí, começa você se aprofundar, né? E se você não tem as referências, assim, né? Do tipo, se você não sabe o que aquele cara pensa sobre determinado assunto, é muito difícil, né? Por exemplo, o Nietzsche, quando ele fala do niilismo, ele usa o niilismo como um termo contrário ao que é o niilismo no senso comum. Então, e assim, só que ele não avisa isso. Ele poderia falar, né? Então, é o seguinte, eu vou usar niilismo aqui, mas é o contrário do que as pessoas tratam no senso comum. Porque ele é o tipo do cara que ele quer que você se foda, né? Ele vai colocando o que tá na cabeça dele ali e foda. Ele não tá nem aí, nem aí mesmo. É, então, por exemplo, ele chama de niilista o cristianismo, ele chama de niilista, enfim, essa parada do Platão, né? Todo mundo que tem alguma coisa que privilegia, que blasfema a terra em nome do céu, né? Como ele fala. Então, todo mundo que pensa em alguma coisa metafísica e tal, ele espanca, né? Só que ele chama isso de niilismo e você não sabe. Então, por exemplo, até você entender isso, né? Pra eu falar isso aqui assim, nossa, demorei muito tempo. Sim. Então, eu li aquilo e ele ficava, não, porque nós que temos uma nova fé. Eu comecei, não, uma nova fé? O Nietzsche tem uma fé? Aí, ele fala, nós que estamos buscando o novo infinito. Até você entender o que é a nossa nova fé, o novo infinito, o niilismo, não sei o quê. Meu, você já gastou, sei lá, umas 200 horas da sua vida só nisso. Mas é legal, né? Porque é como se você estivesse cavando ali alguma coisa e descobrindo. E nesse processo, você também melhora a sua capacidade de pensamento, que depois você aplica pra qualquer coisa, entendeu? O que você tiver na sua vida. Com certeza. Por exemplo, isso que eu faço de marketing digital, eu sempre falo brincando assim, meu, você saindo da quinta série do primário, não dá pra fazer. Você pega a empresa, coloca ali os públicos, separa por idade, faz o anúncio, não sei o quê, pô. Saindo da quinta série, já dá pra fazer isso, né? Não dá pra isso. Mas aí o fato de eu ter melhorado a minha capacidade através dessas leituras, eu acho que também me ajudou, por exemplo, a eu desempenhar bem os meus negócios, entendeu? Porque isso me deu uma capacidade de reflexão, de pensamento, de raciocínio, que depois se aplica em qualquer coisa da vida. Então eu sempre recomendo que as pessoas não desistam de ler um texto difícil ou não fiquem só naquela coisa. Por exemplo, o Ryan, muito legal, adoro ele, leio sempre. Mas assim, é só um começo, né? Um primeiro passo. Ele tá ali apresentando um caminho pra você, né? Não para no Ryan, né? Sim, é, não. Mas essa que é a graça da leitura, né? Você se aprofundar mesmo. Ler por ler não é legal mesmo, assim. A não ser que seja um livro bem levinho, aí é tranquilo pra você relaxar mesmo. Mas eu acho que em filosofia a graça mesmo é ficar cavucando, ficar caçando da onde que vem, como que você pode aplicar isso na sua vida. Enfim, eu gosto bastante. O estudo filosófico te ajudou no desenvolvimento da sua empresa? Percebi que os livros que você indica não são relacionados ao empreendedorismo. Eu, particularmente, eu discordo dessa visão que é muito focada, assim, na coisa do empreendedorismo. Então, tipo assim, a gente vive num mundo consequencialista pragmático, né? E a gente vive num mundo do Maquiavel, né? Os fins justificam os meios e tal, aquela coisa toda. Tipo, ah, por exemplo, quem é o bom influencer? O que tem mais seguidores. Quem é o bom vendedor? O que vende mais. Mas aí, por exemplo, o cara que vende mais, ele tem que mentir pra ele vender. Porque se ele falar a verdade, ele não vende. Sim, verdade. Então, eu não sou um entusiasta desse marketing, tipo assim, sabe? Ah, vamos ganhar o máximo de dinheiro possível, irá, 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 irá. Então, por isso que eu não indico muito esse tipo de literatura ou de... Não é a minha vibe, por exemplo. Eu até falei, ah, lê o livro do Gary Vee, se você tá começando e tal. Mas assim, não é o tipo de coisa que eu tenho, sabe? O cara fala, por exemplo, a cada dez palavras que ele fala, uma é... Ah, eu quero comprar o New York Jets. Então... Como isso? Que eu vou ter que ficar aqui por causa da luz. Ah, tá bom. Não deixe de ver. Pode continuar. Não, então, assim, é por isso. Eu não indico livros de... Porque não foi o meu caminho, entendeu? E eu vejo, assim, que apesar de eu ter resultado no que eu faço, tipo assim, ah, a minha agência ganhou prêmios de melhor agência e não sei o quê. E a gente tem dezenas de milhares de alunos. Mas não é isso, assim, a coisa que eu tô buscando em primeiro lugar, sabe? O que eu busco em primeiro lugar é fazer o que eu tenho que fazer, assim, o que eu posso fazer, né? Assim, pra mim, o sucesso é eu atingir a minha máxima potencialidade dentro da minha limitação. Agora, se eu vou ganhar esse jogo, né, no sentido do mundo, que é, tipo assim, quer ganhar o jogo? Ah, ganhar prêmio, ganhar dinheiro e não sei o quê. Isso depende de uma tempestade de vários fatores que eu não controlo. Então, eu busco ser uma pessoa que tá numa contracorrente de não ficar o tempo todo falando, assim, ah, então você tem que vender, você tem que vender, você tem que fazer de tudo e tal, porque, imagina, por exemplo, minha irmã se formou na faculdade de Direito. Quando ela começou a faculdade, tinham quatro salas com cem pessoas. No quinto ano da faculdade, só tinha uma sala com cem pessoas. Ela foi a única pessoa que tirou a OAB no primeiro ano. Então, imagina se a propaganda da faculdade fosse assim, ó, é o seguinte, vão entrar quatrocentos pessoas aqui, dessas quatrocentos, vão se formar cem, dessas cem, só uma vai tirar a OAB. Quem vai entrar nessa faculdade? Ninguém. 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 Então, eles fazem a propaganda, tipo assim, meu, você vai ter uma puta carreira de sucesso e tal, aquela coisa toda. E o mundo que a gente vive é muito lotado disso, assim. E, assim, eu pratico isso de alguma maneira, né? Não vou ser hipócrita. Eu tô vivendo esse mundo, eu tô fazendo marketing, eu tô isso, eu tô aquilo. Mas eu, assim, eu jogo esse jogo, mas eu não acredito nesse jogo. E não acredito que isso seja a única maneira possível de você levar a sua vida, né? Que, por exemplo, se você pensar no mundo corporativo, é o cúmulo, né? Você pensa em uma empresa, tipo um banco. Os caras chegam em você e ficam lá, tipo assim, o ano inteiro massacrando os funcionários. Tipo assim, ah, enfia o seguro no velhinho que não precisa. Ó, se você não bater a meta, tem cinco mil pra entrar no seu lugar e tal. Verdade. Aí chega no final do ano e eles dão uma placa pro cara lá, tipo assim, ah, você foi o vendedor, sei lá, o gerente. Melhor. É. Aí coloca uma música do Lulu Santos, põe a turma lá pra bater o braço, assim, né? Muito típico. É, e aí pra galera comemorar um lucro que não é delas, né? Então você convence a pessoa a trocar a vida dela pra você ter lucro, pra uma instituição ter lucro e ainda que a pessoa achar aquilo do caralho, né? É, um mundo que se convence que, por exemplo, é normal, assim, coisas são normais. Tipo, a gente vive num mundo, eu não sei o número exato, mas tipo assim, 1% das pessoas detêm 99% do dinheiro. E isso é normal, né? Tipo... Agora, assim, as pessoas tratam isso como normal. Então, por exemplo, a gente vai se anestesiando, né? A um ponto que você sai na rua, vê uma criança e você não faz nada. E eu também, assim, não tô falando que eu saio na rua recolhendo crianças. Mas, assim, eu acho errado e, então, assim, pra mim é um mundo muito doente, assim, sabe? Que a gente vive. Então, eu tento não ficar enfatizando ainda mais o quanto esse mundo é doente só porque, eventualmente, você vai ser privilegiado financeiramente e você apertando esse botão dessa sociedade, né? Bizarra, assim, que a gente vive. E mesmo participando dela, eu, pelo menos, eu participo, mas eu tento, de vez em quando, olhar como um observador de tudo isso e não ser dragado por essa coisa, assim, sabe? Eu faço o máximo esforço possível pra não associar o meu senso de identidade ao meu trabalho, ao meu resultado financeiro, ao meu resultado de não sei o que lá porque isso, no final, acaba virando uma coisa doentia, assim, sabe? É, você acaba sendo verdadeiro com você mesmo, na verdade, né? E isso é bem coerente. Faz todo sentido. Então, por isso que eu não indico esses livros, assim, sabe? Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, sei lá. Eu acho... Tem o seu valor, assim, entendeu? Mas é um tipo de literatura que trata a sua vida como se você... Como se é isso. Se você não tiver dinheiro, você é um bosta, né? Essa coisa, essa cultura que é muito importada nos Estados Unidos que separa as pessoas entre winners e losers, né? Então, sei lá, por exemplo, a moça que trabalha aqui em casa, a Cleidinha, ela não entende porra nenhuma de filosofia, nunca leu nada, não ganha dinheiro. E, meu, ela é uma pessoa que tem uma puta sabedoria, assim, sabe? Então, assim, na leitura, essa leitura consequencialista, tipo assim, ela está na ponta da sociedade limpando uma casa. Mas, para mim, às vezes, ela chegou num nível, assim, que ela tem uma família, ela é respeitada pelas pessoas, ela é querida por todo mundo e talvez eu nunca chegue nesse nível. O fato de eu ter dinheiro ou não, não me faz ser melhor que ela, bosta nenhuma. Um cara que fala muito sobre isso é o Montaigne, né? Aquele livro dele, Os Ensaios, ele traz muito essa percepção de que essa coisa, essa visão aristocrática, né? Que, ah, então as pessoas aqui que mantêm o status quo são melhores que as que estão na base, né? É uma imbecilidade, assim. E ele traz até essa comparação do tipo com os animais, né? Ele fala, por exemplo, ele está numa fazenda e ele fala assim, ah, você vê, os porcos, eles não têm vergonha do próprio corpo. A gente vive sofrendo com vergonha do nosso próprio corpo. E isso, a gente está falando do século XVI, XVII, sei lá, XVI, né? Em 1500. Que as pessoas não tinham Instagram, não tinha essa comparação, não tinha esse nível de coisa. Então, se naquela época ele estava horrorizado por quantas pessoas tinham vergonha do próprio corpo, imagina o quanto que isso está intensificado na sociedade de hoje, né? Que coisa bizarra. Bizarro mesmo. Você grifa livro ou não grifa? Ou sou só eu? Eu grifo, mas eu não tenho, assim, um grande método, assim, para grifar. Eu acho que grifar melhora muito o foco. Principalmente quando é um livro que você tem vários, assim, insights. Porque além de eu grifar, eu anoto. Não sei se você faz isso. Então, por exemplo, se eu estou lendo um livro, tem alguma parte que me chamou a atenção. Não interessa o quê? Não precisa ser filosófico, não precisa ser nada. Pode ser alguma coisa que me remeteu a uma lembrança boa, uma lembrança ruim. Então, eu grifo e eu anoto no meu notebook. Mas, assim, depois, depois de muito tempo, quando eu vou pegar um livro que seja uma ficção, um livro de filosofia, e eu folheio ele para ver o que eu grifei, é, assim, é uma sensação tão boa. Porque você lembra, parece que eu lembro exatamente o que eu estava passando no momento que eu li, o que que me remeteu, o que que pensou. E aí, depois, quando eu olho as anotações do livro, porque eu tenho tudo tabeladinho, assim, no meu notebook, eu falo, caralho, que sensacional. E, assim, esse é um dos motivos que eu grifo o livro, assim, é essa sensação de autoconhecimento, de saber lidar comigo mesma. Então, para mim, é uma coisa que não tem preço. Eu sempre falo que grifar livro é um caminho sem volta, porque é essa sensação que dá depois que você vai caçar os seus próprios pensamentos, porque você grifa o livro, mas você não está grifando necessariamente o texto do autor. Você meio que se grifa, porque você se identifica, entendeu? Então, é uma maneira de autoconhecimento, assim, sensacional. E eu recomendo. Não sei se você faz bastante, mas eu recomendo fazer em todos os livros. Não sei se você tem dó, também, de grifar livro. Não, eu grifo direto. Uma coisa que eu acho muito legal, também, para quem gosta de ver com tablet e tal, eu não gosto muito, assim, mas... Uma coisa que eu acho muito legal é você, por exemplo, você entra no Kindle e você consegue ver o que as pessoas mais grifaram em cada livro, né? Então, essa dica é massa, também, para você, para você ver de outras pessoas. Quando é que vai sair o seu clube do livro? Ó, o meu clube do livro, eu estou planejando. Eu não sei quando é que vai sair. Espero que você me dê umas dicas aí, mas eu já conversei com um monte de seguidor e eles estão super animados. Eu também. Já tenho um cliente, um assinante. Ah, então tá. Eu tive a experiência de fazer... Fiz quatro leituras compartilhadas já para ir testando como vai funcionar o clube do livro. E, inclusive, fiz recentemente um canal do Telegram para poder conversar mais sobre isso, porque eu acho que aqui no Instagram é muito genérico, né? Eu fico falando de livro e tal, e lá no Telegram é uma coisa mais específica. Mas, assim, eu estou com planos e planos para um futuro breve. Com certeza. É, que legal. Eu vou recomendar para a minha turma aí o seu clube do livro. Fechou. Muito obrigada. Eu acho o seu conteúdo muito legal. Você manda muito bem. E eu sou um grande incentivador de qualquer pessoa que incita os outros à leitura. Pô, muito obrigada. Eu também gosto bastante do seu conteúdo, tanto que faz tempo que eu te sigo, né? Sou sua aluna. Rodrigo, foi um prazer. Adorei a nossa conversa. Foi muito legal. Espero que tenhamos outras conversas. Tamo junto, querida. Tá bom. Tamo junto. Um beijo, até mais. Beijo. Boa noite, até. Até.